Atores que são casados há muitos anos. Tony Ramos e Lidiane Barbosa, casados há 53 anos. Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça, casados há 63 anos. Lucinha Lins e Cláudio Tovar, casados há 39 anos. Cássio Gabos Mendes e Lídia Brondi, casados há 31 anos. José Maire Vera Fajardo, casados há 47 anos. Glória Pires e Orlando Moraes, casados há 35 anos. Lília Cabral e Ivan Figueiredo, casados há 28 anos. Lázaro Ramos e Thais Araújo, casados há 17 anos. Erson Capri e Susana Garcia, casados há 26 anos. Já inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.